Bom dia, com muita paz e alegria, e apesar de hoje ser 23 de abril, feriado no Rio de Janeiro, eu estou aí a cá trabalhando para mostrar para vocês como que eu estou fazendo o meu Bismarck, e isso está me deixando muito feliz, poder compartilhar com vocês esse trabalho todo, espero que esteja ajudando a todos, algumas pessoas têm postado o quanto isso tem ajudado, isso me deixa muito feliz, porque a finalidade é justamente essa, é compartilhar e ajudar, ok? E nós estamos na oficina 200, a superestrutura de Proa, ok? É um módulo um pouquinho complicado, tem mais de um fascículo, deve ter 29 e 30, né? E nós, eu deixei de sexta-feira para hoje, alguns módulos montados, pré-montados, ok? E hoje nós vamos dar continuidade à montagem dos módulos, até nós montarmos o bloco principal, ok? Então eu separei para hoje, já prontei para hoje, 3 bloquinhos de montagens, ok? E nós vamos começar a montagem, justamente por este AK, ok? Vamos tirar este aqui, que este aqui é um dos próximos vídeos, não só deste vídeo, ok? Então, o vídeo da agora, é este módulo AK, e este módulo AK é tão complicado, que eu não sei nem como é que eu vou abrir para vocês. E uma outra coisa que eu vou acer, diferente aqui, é que eu vou usar uma cola que é rápida, não é cola branca, é cola amarela, porque eu pretendo, ainda hoje, aproveitar o feriado para a montagem do bloco total. Então, vocês, eu vou colar estas pecinhas e espero poder montar. Então, para isso, eu vou usar uma cola amarela, ok? Então, vamos tirar isto tudo de acá, ok? E espero hoje, não sair tanto do enquadramento, como tem saído. Eu espero poder mostrar para vocês, todo o serviço, ok? Eu sempre esqueço de vocês, e acaba saindo do enquadramento. Eu sempre tento fazer um trabalho, limpinho, mas eu acabo sujando minhas mãozitas. Eu não sei por causa de que, mas eu acabo sujando minhas mãozitas. Só que hoje, eu tenho minhas dúvidas. A peça já está desprotegida, ok? Ok? E eu acho que não precisava mais nada, mas eu sou chato, eu tenho as ferramentas, isto. Eu consegui uma coisa fantástica. Na hora do teste, da pré-montagem do bloco, está tudo direitinho. Olha só, ó. Eu consigo isto. Como? Eu não sei. Mas eu consigo sujar minhas mãos. Vocês vão me dar um segundinho, e depois eu edito, não sei problema. Eu tiro toda esta parte. Vocês, como sempre, não vão mirar nada. Solamente aquilo que tem que mirar, ok? Dá um segundinho, porque depois que a sacola secar, ela é tão chatinha para tirar. Ok, dedo limpo. Podemos continuar. Sim, é do lado de cá, a colita. Sim, como sempre. Muita cola. Muita cola. Não há essa necessidade de tanta cola assim. Por isso que pinga no dedo. Desfacilitar, só defocutei a minha vida. Mais nada. Não está desalinhado. Ok, somente isto. E espero ainda hoje contar com este bloco para a montagem do bloco todo. Está toda a estrutura aí, está pronto, esperando. Ok? Agora vamos para este bloco, mini bloco. Ok? Usando toda a técnica de construção naval de hoje em dia, diferente da época do Bismarck. Ok? A época do Bismarck não tinha essa tecnologia de montagem de bloco. Eles eram montados todos no estaleiro. Ok? E essa cola agora, vai vir muito a calhar, porque ela é uma cola grossa. Ok? E como tem folga aqui, ela vai atender meus interesses de tampar essas folgas todas. Porque ela é uma cola grossa. Ok? Ó, que legal. Tanta cola. Para que tanta cola? Eu não sei para que tanta cola. Agora estou com problema. Cadê o meu pincel? Ó, pingou. E aonde que não devia. Tinha que pingar onde que devia. Não aonde que não devia. Ó, já está pingando tudo. Eu estou colocando cola demais. Para poder tampar todos esses excessos. Essas folgas. Ok? Então, vou tentar fazer um milagre aqui, ó. Vou empurrar toda a peça para cá. E colocar isto. 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 Isto mesmo. Pode demorar, não tem problema. Todo mundo espera. Não tem ninguém com pressa. Agora vamos valer o contrário. Vamos empurrar para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Então, vocês, que fique claro, para contar nos altos, que eu só estou usando essa cola hoje, nesse exato momento, a cola amarela, porque eu preciso desses blocos pronto, ainda hoje. Ok? Então, você pode usar uma pecita desta, só para conferir mais ou menos o alinhamento. Está muito difícil conseguir qualquer alinhamento aqui. Ok? Ok. Olha, 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 depois vai me dar um trabalho tremendo, ter que tirar o excesso dessa cola toda, que ela é uma cola muito grossa. Ok? Ok. Vamos contar com a secagem rápida dela, para nós continuarmos daqui a pouco. Ok? Agora, o bicho pega. Agora, o bicho pega. Esse bloquinho aqui, que já é uma montagem de um bloco, é a continuação, ele já é um pouco mais complicado. E, para mim, é terrível, porque eu vou ficar sem como colocar isso aqui no alinhamento. Então, o alinhamento vai ter que ser no nariz, no cheiro. Ok? Espero que todos tenham boa vontade. É quase uma montagem de um quebra-cabeça, ok? Então, não posso... Eu tenho que tomar muito cuidado para não inverter nada. Ok? E já vou eu sair do alinhamento novamente. Do alinhamento, ó. Ó, 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 do alinhamento. Ó, já pingou, já pingou, já pingou, já fez becerol. Entendeu? A minha preocupação é justamente esta. E eu não sei aonde está o alinhamento desta peça. Se eres para cá, ou se eres para cá. E é justamente esta peça que vai determinar... Ah, que legal! Que lambança geral! E eu vou empurrá-la toda para frente. Por quê? Eres esta peça que vai determinar a folga desta peça. Ainda tem mais esta. Ok? Então, eu vou empurrá-la toda para frente. Pelo menos pela minha pré-montagem que eu fiz aqui antes, aparentemente é isto. E eu vou confiar nesta... Nesta possibilidade. Ok? Ok. Ela já começou a adquirir firmeza, que ela... Ela puxa muito rápido. Ela não seca assim, torrado, mas ela puxa rápido. Ok? E eu vou ter que pedir um segundinho a vocês, que eu tô com a minha mão toda lambuzada. E eu preciso... Lavar minhas mãos. Ok. Mãozinha lavada, podemos dar continuidade. Ok? Então, agora, eres mais simples. Já pingou de novo. Sim, eu acho que eu virei isto aqui. Oh, sim. Não virei nada de cabeça para baixo. Nos, virei nada de cabeça para baixo. Sim. Não está legal. A distribuição de cola não ficou muito boa. Faltou cola assim, aqui assim. Faltou assim, e faltou assim. Ok? E você deve ter faltado tudo. Depois eu vou ter que trocar este plástico, porque já começa a ficar muito grosso de cola. Eu não sei se eu miro para vocês ou se eu miro para mim. É muito complicado isto. Sim, está sujando minha mão toda novamente. E, como sempre, ela está ficando fora dos quadros. Então, a referência que eu vou usar é esta própria... Gordo burro. Que lambança. Que... Aí. Ok. E a cá, que eu tinha feito tudo direitinho, ó. E continua fazendo lambança. Não dá. Não dá para continuar fazendo lambança assim. Então, eu vou ter que trocar este plástico. Não preciso apertar muito, apenas para mantê-lo na posição. Ele não sair da posição que está sendo colocado, ok? Não aconteceu esta lambança toda. Aparentemente está no meio. Solo aparentemente é. Ok? Como ela é uma cola muito grossa, você precisa dar uma pressãozinha para ela não ocupar espaço. Agora, o acabamento. Que nem o pincel entrar, ele entra para dar o acabamento. E os três bloquinhos que vão ser necessários daqui a pouco. Já estão pronto. Estão os três blocos. A, B e C. Ok? Estão aí. Os três blocos. Vocês miraram. Viram todo. Todos os detalhes. Não perderam nada. Ok? Então, vocês. Daqui a pouco, quando essas colas puxarem, eu vou voltar para juntar tudo, ok? Mas, por enquanto, como vocês já aprenderam, ok? O que nós precisamos? Roda, roda, roda e avisa. Um minuto de comercial. Beijo do gordo. Hasta la vista. Hasta la.